Fala galera, DR18 Gameriknari com vocês pra mais um vídeo, rapaziada e galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização do Domingão, aqui no meu, no seu, no nosso amado e cheiroso, modo trintinho do eFootball 2024, antes de mais nada, como sempre DRzão já chega pedindo humildemente pra você, meu amigo e minha amiga, se for possível, tome seu like marotíssimo aí nesse vídeo o like tá ativo, se sim, muitíssimo obrigado pelo seu like, se você puder também compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais grupos de WhatsApp, é muito mais, e claro, se por acaso você ainda não é inscrito aqui no canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar você não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, você está no canal certo, falta só você se inscrever aí embaixo onde tá escrito inscrever-se, ative o sino, coloque todas as notificações, e se por acaso você ainda não é inscrito lá no nosso canal secundário se inscreva lá também, link do nosso canal secundário tá aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado beleza rapaziada, vamos aqui primeiramente o bônus de login, temos aqui também a promoção aí dos 750 milhões de downloads né, 10 moedas aí por dia, vamos ver aqui as novidades nos eventos, que deve ser a mesma coisa de sempre mas vamos conferir aqui, vamos lá tá, tá, beleza, beleza, esse aqui que chegou novo English Clubs, rapaziada, aqui English Clubs, lembrando, esse evento aqui é contra o computador se você montar um time que tenha jogadores que atuam na liga inglesa, na Premier League você faz mais pontos no evento, tá, primeira e segunda divisão da liga inglesa, tá colocou jogadores da liga inglesa, você ganha mais pontos no evento, mil pontos você ganha 30 mil GP dois mil pontos mais 30 mil GP, três mil pontos mais um programa de treino de posição e depois a cada mil pontos você ganha 100 GP, beleza você tem aqui também o evento online que chegou aí também, o English Clubs, ok esse aqui é obrigado a usar 23 jogadores que atuam na liga inglesa, beleza ADR, eu não tenho 23 jogadores que atuam na liga inglesa pode ficar calmo, que você vai escolher um desses times e a Konami vai te emprestar gratuitamente 23 jogadores desse time e eles ainda no level máximo, tá, isso tudo, isso tudo gratuitamente, tá são três desafios, cada desafio como sempre é só você vencer uma partida vencer uma partida no desafio 1, você ganha 50 moedas em futebol na sua primeira vitória, 100 GP da segunda vitória em diante vencer uma partida no desafio 2, você ganha um programa de treino de habilidade na sua primeira vitória 100 GP da segunda vitória em diante e vencer uma partida no desafio 3, você ganha aí dois programas de treino de habilidade na sua primeira vitória 100 GP da segunda vitória em diante, tá, como sempre, mais do mesmo, né vamos conferir aqui na loja eFootballPoints que provavelmente não tenha nada de novo é, mas vamos lá aqui, primeiro nos pacotes, né, nada também nos pacotes vamos ver aqui, é, na lojinha de eFootballPoints, provavelmente também nada nada, nada aqui uniformes nada aqui e jogadores também nada, quer ver? nada também nos jogadores, tá sempre entra aqui na loja eFootballPoints e aperta o triângulo, tá, galera pra você ver a validade dos seus eFootballPoints, tá porque se vencer ali, terminou, você perde os eFootballPoints tranquilo, galera? vamos continuar aqui vendo as novidades continuando aqui, vamos ver aqui, né, nos banners se tem alguma coisa nova aqui às vezes tem coisa que só aparece aqui no banner e a gente deixa acabar passando despercebido, né por enquanto nada aqui pelo menos que eu tenha reparado nada nada, 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 tá vamos ver aqui os packs se tem algo de novo pack tem, né como sempre, pack tem entra aqui também aqui nos packs aperta o triângulo pra você ver a validade dos seus contratos selecionados, tá, mano amanhã aí, no caso, hoje, né vai vencer aí esses meus contratos aqui tá, então eu tenho até que gastar dois contratos selecionados de quatro estrelas e um de três estrelas e amanhã vence mais um de cinco estrelas, né então lá isso aqui tudo já estava e como novo aqui, no caso, são esses jogadores vamos lá, rapaziada vieram esses jogadores aqui tá, são esses jogadores olha aí tá, especiais se esse vem direto, né, mano é... épicos com efeito ímpeto veio o grande Okazaki beleza olha aí a face dele com efeito ímpeto em agressividade aceleração contato físico e resistência e ele tem essas habilidades aí tranquilo ele joga a posição de origem dele é centro é... segundo atacante, né SA mas ele joga aí também como meia atacante centro avante e ponta direita ok e ele ainda quebra um galho como ponta esquerda beleza e ele tem aí o estilo de jogo puxa marcação o próximo aqui o grande Lau Lau aí do Manchester United overall 85 no level 1 é... com efeito ímpeto já ele já vai pra 87 e ele vem com efeito ímpeto em talento ofensivo controle de bola finalização e aceleração com essas habilidades beleza ele joga aí a posição de origem dele é centro avante mas ele joga também de segundo atacante tá e sem perder overall o próximo aqui que eu acho que é o mais cobiçado aí pela galera Michael Owen do Liverpool ele tem o estilo de jogo artilheiro e ele tem o efeito ímpeto em velocidade aceleração equilíbrio e resistência tá ele joga aí de centro avante mas ele ainda quebra um galho aí como segundo atacante tá então essas são as posições dele como sempre pro vídeo ter algum tipo de conteúdo diferente vamos fazer aqui 3 packzinhos né mano pra tirar aqueles 3, 3 estrelas né rapaziada pra gente poder tá uma olhada aí vamos lá o primeiro que vem aí quem é o primeiro 3 estrela quem é quem é quem é é do Liverpool Doc Doc quem doer Doc a quem doer nós tiramos 3 estrelas tá doa quem doer é ele 3 estrelas do Bravo o sempre vamos pro segundo 3 estrelas aqui que nós vamos tirar como sempre o Derrizão pede humildemente pra você sobe seu like nesse vídeo que vai nos ajudar muito compartilha esse vídeo nas suas redes sociais grupos de whatsapp e é muito mais se você por acaso ainda não é inscrito do canal e gostar do nosso conteúdo e vai acompanhar se inscreva aí embaixo onde tá escrito inscrever-se ativem o sino coloquem todas as notificações e se inscreva também no nosso canal secundário link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado o primeiro foi 3 estrelas o segundo já melhorou 4 estrelas agora vem 5 estrelas só se for normal né os épicos não vem vamos lá né mano sempre sobe o likezão vamos lá ver quem é o 3 estrelas que vem né será que vem 5 estrelas se vier também não vai fazer tanta diferença não tinha que vir um épico tinha que vir um épico ou no mínimo um especial mas não veio veio aí o brabo tá rapaziada como sempre 3 estrelas e como sempre também né como você já sabe você que é escrito fiel no final do vídeo novidades da playstation pra você você que joga no seu play 4 ou play 5 e ainda não é assinante da playstation plus meu amigo você tá perdendo muitos benefícios tops playstation plus tem 3 planos show de bola pra você poder assinar o primeiro deles plano essencial que é o plano mais básico assinando o plano essencial você tem todos esses benefícios aqui o principal benefício é que todo mês você tem 3 jogos grátis no mês de abril e no comecinho de maio são esses 3 games aqui disponíveis pra você poder baixar sendo assinante do playstation plus essencial você também pode assinar o plano extra que é o plano mediano da playstation plus assinando o plano extra além de você ter todos os benefícios da ab essencial você tem um catálogo aqui com mais de 300 jogos disponíveis pra você poder baixar e jogar no seu play 4 ou play 5 e claro se você também quiser você pode aí ser assinante da playstation plus extra que é o plano mais top da playstation plus assinando o plano deluxe assinando o plano deluxe você além de ter todos os benefícios da aba essencial e da aba extra você tem um catálogo aqui mano de jogos clássicos jogos lá da época de play 1 play 2 e play 3 disponíveis pra você poder baixar e jogar no seu play 4 ou play 5 e claro você também pode ter o direito de fazer avaliações de jogos como funciona essas avaliações de jogos vamos supor que tu quer comprar esse game aqui só que tu tá com medo de comprar o game e não curtir o jogo se você for assinante da playstation plus deluxe você pode jogar 2 horas do game mano jogou 2 horinhas curtiu? vai lá e compra o jogo não curtiu? não tem problema nenhum é bom que você economiza essa grana pra comprar um game que você realmente goste então assina a playstation plus que eu tenho certeza que você não vai se arrepender valeu galera então é isso aí um abração rapaziada tchau tchau galera fui um abraço valeu tchau